Música Aí meu fera, voltamos agora para falar de medição com urânio e potássio, datação com urânio e potássio. Olha, a datação que nós vimos na última aula agora, que foi a datação com carbono 14, ele é feito para materiais de origem orgânica, porque os materiais de origem orgânicas, como os fósseis, como nós, na verdade, que possuem cadeias carbônicas, logicamente tem que ter carbono para você fazer a datação com carbono, tem que ser substâncias que apresentam carbono, certo? E aí a medição do urânio e potássio, ele é usado para medir rochas, o tempo das rochas, o tempo dos meteoritos. Aí você fala, olha, Sandrão, para que babônica eu vou querer saber o tempo da rocha? Meu jovem, se eu souber o tempo da rocha, a gente sabe o tempo da Terra, né? A gente tem uma ideia, através dos minerais, porque acredita-se que desde a origem da Terra, é que os minerais já existiam, o urânio já existia na formação do planeta. Então, por isso que eles estimam mais ou menos o tempo de vida da Terra. E outra coisa importante, o tempo de meia-vida dos isótopos naturais, urânio 238, que eu vou escrever para você aqui agora, a meia-vida do urânio 238 e a do potássio 40, são meia-vidas de muitos anos, bilhões de anos. A meia-vida do urânio 238 é 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Ou seja, 4,5 bilhões de anos ele vai levar para reduzir a sua massa radioativa à metade. O potássio é 1,3 vezes 10 elevado a 9 anos. 1,3 bilhões de anos ele leva para reduzir a sua massa à metade. Sim, Sandro, e como é que eles fazem para saber o tempo das rochas e meteoritos? Olha só, a gente vai estudar esse assunto, ele se chama série radioativa. Mas eu vou dar uma antecipada para você. O nosso querido urânio 238, ele vai sofrer, ele vai fazer várias emissões de partículas para chegar até o chumbo, onde ele é estável, onde esse átomo se torna estável. Lógico que esse percurso daqui para cá leva um determinado tempo, certo? Então, os caras sabem, mais ou menos, a meia-vida do urânio, correto comigo? Certo. Ele sabe que quando chega aqui, eu tenho uma maior estabilidade, né? Então, é só fazer a relação urânio-chumbo-urânio. É só fazer a relaçãozinha chumbo-urânio. Oxe, como, Sandrão? Olha só, vou apagar aqui o nosso carbono 14. Olha só, suponhamos, suponha com Sandrão aqui agora, que nós temos uma massa, uma quantidade inicial de urânio igual a 100. Sério igual a 100. Então, no início eu tenho 100. Quando o urânio chegar a 80, vamos supor, tá? Chegou 80, seu número de átomos, agora é 40. Opa, seu número de átomos radioativos, 40. Eu já tenho a primeira meia-vida. Depois, ele vai reduzir sua massa a metade. Metade 40, 20, né não? De novo, meia-vida. E aí, assim por diante. Eu tenho agora de 20 para 10 átomos de urânio radioativos. Eu tinha 80, eu agora só tenho 10. Quanto tempo levou daqui pra cá? Ah, Sandrão, é fácil. Daqui pra cá levou 3 meia-vidas. Bacana. Certo. Quanto é a massa de urânio aqui? Aqui é a massa de urânio. Opa, deixa eu falar aqui. Beleza. Aqui é a massa de urânio. Quanto é que vai ser a massa do chumbo aqui no tempo inicial aqui? A massa de chumbo... Vou fazer de outra cor, tá, galera? Pra gente ficar mais atenado com isso aí. A massa de chumbo, Sandrão, aqui no início, ela é zero. Mas depois da meia-vida do urânio, eu vou ter... Quanto? 40. Concorda comigo? É, 40. Porque 40 átomos de urânio virou 40 de chumbo. Depois passou mais a meia-vida do urânio, aí dos 40 que eu tinha, 20 se transformou em urânio. Então agora eu tenho 60. Certo? Beleza? E agora, de 20 virou 10, de 60 agora eu tenho 70. Olha que bacana. Pronto. Agora é fácil. Vamos fazer a razão entre o chumbo e o urânio. Vamos escolher um ponto aqui qualquer no tempo. Escolher esse aqui. Pronto. Se você fizer a razão agora, átomos de chumbo em relação ao átomo de urânio, você vai ter 60 átomos de chumbo para 20 átomos de urânio. Isso aqui vai dar quanto? 3. Para ele sair daqui até aqui, ele teve quantas meias-vidas? Duas. Duas meias-vidas. A razão não é 3? A razão 3 indica duas meias-vidas. Certo? E quanto é que é a meia-vida do urânio? Tá aqui, ó. Meia-vida do urânio, Sandrão. Você falou que é 4,5. Então, quer dizer, quando eu tiver uma... Quando eu pegar a razão entre o chumbo e o urânio e D3, por exemplo, eu já sei que esse carinha, essa rocha, esse mineral, tem aproximadamente 9 bilhões de anos. Porque cada meia-vida do urânio corresponde a 4,5 bilhões. Bacana? Vou pausar o vídeo para falar agora um pouco do potássio. Tá certo? Olha só, de maneira semelhante, a gente pode também fazer o do potássio. Por que, Sandrão? Porque a medição de fósseis e de rochas pelo potássio, a gente sabe porque o decaimento do potássio 40 é por captura de partículas betas ou emissão de positron. E ele forma um argônio de massa 40. Então é o seguinte, eu tenho aqui o potássio de massa 40. O número atômico dele é 39. Ou melhor, desculpa, 19. E aí ele vai capturar uma partícula beta. Quando ele captura uma partícula beta, ele se transforma em argônio, só que com o número atômico 18, né? Já sabe a lei, né? A massa do reagente é igual à massa do produto, o número atômico do reagente é igual ao número atômico do produto. Ou ele também pode fazer por emissão de positron, que a gente já estudou aqui, né? Massa 40, número atômico 19. Ao emitir um positron, que é uma partícula beta positiva, você forma o argônio também. Certo? E aí é a mesma coisa. Como é que ele faz, Sandrão? Ele vai pegar uma rocha, vai triturar essa rocha em pedacinhos. Aí esses pedacinhos de rocha vão liberar argônio. E aí você faz a razão entre o argônio e o potássio. E aí você, fazendo a relação entre o argônio e o potássio, você sabe a idade de rochas e dos fósseis. Então, nós estudamos a datação do carbono 14, a do urânio e a do potássio. Urânio 238, potássio 40. Como eu falei, nosso curso é completo. E agora nós vamos para os nossos exercícios. Não sai não, fica aqui. Bacana? Um abraço.